É isso aí galera, aqui é Comum Games, eu tô aqui com a Kakika, eu, que tá ali embaixo da terra, como vocês podem ver, escondinho, ela virou tatu hoje, também estou aqui com a Armando, fala galera, o que que fala é Warcraft? E a gente tá aqui hoje pro minigame Skywars, que a gente vai trazer pra vocês, o Armando tá jogando aí com a gente, só que vocês vão ver hoje, é a visão da Kakika, tá? E depois a gente vai gravar uma também no canal do Armando, ele vai ficar aí na descrição pra vocês poderem visitar, vão lá, se inscrevam e curtam e vamos pro jogo, começou! Nossa, só item bom hein? Praticamente full couro hein? Full ouro e full couro, nossa cara! Pelo menos isso Tem um cara todo ouro ali O cara tem aqui quase o corinho Ó, eu só tô com um capacete de ouro Como game? Sobe na árvore hein, canta seus itens Aliás, eu tô com capacete de Dima e calça e bota de ouro, travei Não, quase já tô Tô vendo a Armando, tô vendo a Armando What? Tá em cima da árvore Tipo, tá aqui, a FI é da 1, mas ainda tá com 7 de dano What? Não, normal Nossa, lagou, lagou Eu acho que eu vou morrer Nossa, proteção contra o fogo e o espinho zoom, só no... Leva um... Kakika, não... Eu sabe o que que eu vim? Quebrada Na minha melhor armadura E quebrada É nóis É nóis, sempre assim cara Daqui a pouco eu vou encantar minha picareta, tá ligado? Meu capacete é proteção contra fogo 1, afinidade aquática 1 Quem tá me vendo? Quem tá me vendo? Eu tô com ouro e couro Eu tô vendo com a Kika Ah lá, você tá ali, ó, vou jogar... deixa eu ver como o game... Ó, tá voando underpill por aí Cadê você? Cadê como game? Acabei de subir aqui na minha árvore Ali, ó, ele tá ali, ó Tô pulando, tô pulando Ele tá ali, ó A Kika tá ali, a Rã não tá ali Vamos jogar underpill nele já que ele não tem underpill Tá Tá, tô com espada de ouro, inclusive Joguei, mas alguém jogou flecha em mim primeiro Boca game Alguém tem comida? Quem tá me batendo? É flecha Você não tem, não? Eu perdi minha espada, alguém pegou minha espada? Tem maça dourada Joga aí pra mim Nem, tinha três pessoas olhando pra mim antes de gravar Não, eles ficaram me cercando, né? A Kika já tá fazendo ponte, né? Alguém tem água? Eu tenho gelo Eu, gelo, vida Opa, cuidado aí Viu, o gelo te salvou Ó, tá atacando flecha ainda aí Nossa, agora, meu Deus Olha minha armadura, cara A outra tá vindo a flecha da direita agora Pra lá da outra Eu vou morrer Tá usando demais água aí? Calma game, olha minha armadura Vocês tão gostando de quê? Quem quer dividir a armadura aqui comigo? Tem um cara quase perto da minha Quer trocar o capacete comigo? Com o meu Edima, você joga melhor mesmo? Você tem uma chance de sobreviver? Pode ser Toma aí Encanta aí meu Edima Encanto e sua armadura, né? Olha aqui, cara, de ouro? Minha vale a pena Vale sim, vale a pena Olha a minha Deixa que eu encanto pra você Me dá só Me dá aí a sua armadura Tem um cara vindo pra nós sair Literalmente nosso Você tem que tirar a armadura, sabe? A gente bota água aqui? Eita figa Nossa, ele é meu Eu não tenho leve nenhum pra encantar Só pra mim Eu encanto pra você Eu também tenho dois leves se precisar Eu tenho quatro leves Aí, ó Um, dois, três Tô pelado Ó, o cara tá atacando flecha, Amanda Atrás de você Tá Ele tá vindo a ponte, ele tá vindo a ponte Vai lá, vai lá, vai lá Calma, eu tô... Toma, toma como game Veio meio bosta, mas... Tá Tá bom, pelo menos tá brilhando Você quer um arco? Eu tenho Tá bom Eu vou fazer mais flecha Vou lá embaixo... Ah, não Não vai lá embaixo, não Você fica aí Gente, eu vou morrer Só tem duas flechas Então não vai aí, né Porque você tá na flecha aqui Tipo, a pessoa... Opa Ou como game, você tá... Eu não Daqui tentando acertar o cara E acertar a gente Eu não tentei acertar ninguém, cara Eu tô fazendo workman aqui Pra fazer flecha Vai comigo, Armando? Pera aí, eu tenho uma fã dourada Vai, um... Opa Foi isso Sobrevi Meu Deus Alguém me derrubou Alguém me derrubou E hoje, alguém derrubou Na minha ilha Eu tô vivo Imitei agora, hein Eu tô vivo Não tira uma água Bom, agora eu tô com seis flechas O cara tá tacando bolinha de... De... De neve Fica distraindo aquele cara lá Que a gente vai no outro carinho Tem dois aqui Vou distrair qual dos dois Aquele que tá... Tocando bolinha de neve De neve Ele tá brincando comigo Mas tacou flecha Acho que foi esse, não Acho que foi um outro ali Com armadura de ouro Gente, cadê o carinho que tá nessa ilha aqui? O cara jogou o terpio aqui O cara jogou o terpio aqui Ai, 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 meu Deus Ai, que anta que eu sou Ih, vai dar ruim Vai dar ruim Vai dar ruim Morri Ele é bom Eu bati nele com arco, cara Que pena, né Não funcionou Sempre acontece com você Ó, tem espada de imã aqui na ilha Mata ele e você pega a espada de imã encantada ali É minha espada Ah, é tua? Você morreu pra ir também? Morri Nossa Nossa, ele é muito bom Ele tá com muita maçã dourada Ele tá com maçã dourada Ele não tinha maçã dourada também Vamos lá, segunda partida Bom, pessoal Começamos aqui então a outra partida O Iron com a espada de Iron Espada de Iron E quase full change Capacete e calça de Dima O Iron Com a espada de Iron A espada de ouro Porcaria Peitoral de Dima Aqui, como games na minha ilha Cadê o Armando? Quase matei um cara Cadê o Armando? Ah lá, Armando Só tem um cara separando o... Como games do Armando Eu quase matei ele E o cara tá cheio de Dima, né? Não, mas eu quase matei ele na flecha E o cara vindo aqui... Ai, o Kakika Ah, parece que já tinha alguém vindo pra minha ilha Ui Eu vou fazer flecha aqui pra mim Ó, o cara tá com a arca na mão, hein? Ele aflutou em mim Ele tá subindo uma torre Pra árvore Acerta a flecha nele Eu tenho que fazer flecha ainda Olha lá, que eu tô sem flecha Eu vou fazer flecha aqui ainda Acertei Joguei Ah, não, daí que eu não tenho tempo Joga flecha nele por enquanto Ai, cara, eu vou até fazer pouca flecha Agora dá tempo, agora dá tempo Joga, joga, joga Um, dois, três e vai Ih, errei Passou direto, Armando errou Vou morrer, vou morrer, vou morrer Morri Não, não morri Morri Se ele tivesse acertado ia me ajudar Essa não vai pro vídeo não Não foi culpa minha Agora eu cortei Já cortei, já Matei ele Matou? Matei Tá ruim, como games? Eu matei um, bô Exatamente por isso Vou matar outro aqui agora Gai, sou eu Os caras vão tretar no meio É Ó, foi mais um pro meio Foi mais um pro meio Tô com saudade Como games Reventou Vou te ajudar aqui na Desce aí, desce aí Toma aqui o Maider Peel Isso aqui Olha, vou te deixar Fua armadura praticamente Gente, o cara do meio Tá com uma espada melhorzinha? Oba, tem, que bom Gente, o cara do meio tá com capacete de ferro encantado Peitoral de diamante encantado Morreu Calça de couro encantado Bota de dino encantado Espada de ferro, eu acho Não, agora Ele tá quase full dino Ó tio, dá umas armaduras aí Qual você quer? Eu só tenho de ferro agora Você quer uma coisa de ferro? Outra foi pro meio Sei Tá melhor que eu Tô não Olha a bota que eu te dei Ih, vai comprar o full dino Eu tô com bota de ouro Ah, você quer trocar a bota comigo? A sua bota melhor A sua tia Bota na calça, né? A calça, quer dizer Pode ser, a calça pode Gente, tem um cara quase full dino no outro Todo encantado Olha aí, me dá tua calça de ferro aí Peraí que a gente tá trocando as cuecas aqui A pequena aqui não tem mais flecha Vamos lá, não cara? Ah, ele tá subindo a torre Deve ser pra vir pra cá Ah, um, dois, três Acerta a flecha nele primeiro Ele tá encantando Não tem flecha, não tem flecha Então, tem que ir lá antes que ele encante, né? Joguei Ih, deu feio Ah, ele cai aqui embaixo também Ele vai descer, ele vai descer Ah, um monte de tênis, tênis Desceu, desceu, desceu Cadê ele? Vai daqui Boa, não anda Bom, bom, hein? O cara abriu o baú Ah, não Ajuda lá com o game Não foi eu É ele Eu vou morrer Não Gente, cara, não morre não Eu não consegui, cara Fulei no cara errado Gente, cara, não morre não Aí, aí, aí Boa, boa, boa Boa, boa, boa Você comeu uma sandorada Nossa Nossa, o cara deve estar opendo E saque dele? Nossa Ficou um boi, hein Você recupera, você recupera É fada e ele tá encantada Por isso Deixa eu comer mais baçã aqui, né? Ele tá comendo também Ele tá comendo também Comeu também Você recupera Você pegou bem, ó Você pegou bem nele também Agora Boa, boa Ele tá aí Boa, boa, boa Se pular dá mais dano Boa, boa, boa Combo, combo Combo, boa Boa, boa Isso, isso Vai, vai ganhar Ganhou uma GG GG Vamos pra mais uma partida Esse cara fez quadro kill Gente, tô Literalmente full ouro Tudo de ouro Até espada Então, né? Lembra na outra que eu vi Monta de armadura? Agora eu vi com Espada de ouro Peitoral de ouro Calça de ouro Calça não, né? Se alguém é uma pessoa Totalmente de ouro Sou eu Eu tô com capacete E peitoral de ouro Achei Achei como game Nossa, eu tô aqui Eu tô pulando Eu tô pulando Tem um cara separando mesmo Eu vi Tem um cara vindo aqui Pra minha ilha já Sou eu, sou eu Vou matar, vou matar Esse mapa tem easter egg Esse mapa tem easter egg Eu vou pegar Vou pegar a madeira aqui É lá embaixo, né? Aham O Kono adora fazer easter egg Nossa, o cara quase Me acertou flecha Boa Ainda bem que você Acertou flecha nele Uou Acertaram flecha E me tô indo pra minha ilha Quer que eu faça Aham Não, eu já matei Vou fazer flecha Aqui pra mim Nossa, na outra partida Eu metei, hein? Bota água se você tiver Ah, eu tenho Peraí Não, eu não tenho não O cara vai jogar enderpeel No meio Que divide Joguei enderpeel Nele? Vocês Ah, eu tava Eu sou profissional Enderpeel Tchau, gente Cadê o easter egg Desse mapa? Adeus Boa, boa, boa GG Eu vou fazer isso Lá na minha ilha Eu vou subir aqui Aí a gente fica Quase full aero Full aero Nossa, os caras Tem um cara lá Quase full dima Já ganhei enderpeel Aqui, gente Nossa, nunca mais Que eu vou conseguir Fazer aquilo Vou pegar aqui O bloco de aero Obrigado, Conlo Gente, eu tô com Eu tô preso Alguém me resgata Alguém me ajudou Olha, eu tô Ó, tem time lá no meio No Fist Olha, eu vou pular Na nossa água É time e os dois Full dima Eita, pega Eu mato um deles Com espada de madeira Eu mato o outro Ei Como o game fica olhando Acho que eles vão jogar Enderpeel em mim Me olharam Espada de preda Fica aqui Tô fazendo espada de Eles vão jogar Enderpeel Ai meu Deus, jogou Enderpeel aqui Ai meu Deus Corre, corre, corre Jogaram lá o caquinha Ah, flecha, flecha, flecha Eles pegaram Enderpeel Flecha, flecha Me acertou Acertaram alguém? Nossa, a caquinha se cagou de medo, hein Claro Dois caras full dima Dois caras full dima Mirando Enderpeel em você Você não vai ficar com medo Eu não Tá com a tenita E falou Alguém tem um só ferro pra me dar? Eu Valeu Com uma espada de ouro de brinde Acertei o cara Uma flecha nele Boa Alguém tem arma Acertei no pé dele ali E o cara jogou Jogou Enderpeel 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 Ele tá full dima E com a espada encantada Mas ele não vai vir aqui Tão fácil, não Ele tá atirando aí Ele tá com lava na mão, hein Tá com maçã dourada na mão Não, é lava Tá com balde lava na mão Ele tá subindo mais Ui Fica aqui, cuidado Peraí, cuidado, cuidado Pula o parve, pula o parve Meu pai do céu Vamos ver Comiu maçã dourada, ele Boa, mano Boa Enchei de terra Com isso mesmo Ó, vontade de Partiu jogar Enderpeel Cara, tem mais um vivo aí, hein Calma Falou, cara Ó, se liga que tem mais um vivo aí, hein Ó, ele foi pro meio também Com Enderpeel Aí na tua armada Na tua lado de você Ai, jogou lava Ai, meu mouse Não, não, não Meu mouse não Nossa, ele é muito bom Nossa Você morre comigo Você morre comigo Ele morreu Eu falei que ele morria Com mim, né Aí eu tenho que trocar a filha desse lado Pera, mas eu vou estar bugado então Que dizer que tá vivo Bom, galera Aqui fica a gente então Com esses vídeos de hoje Vocês vão ver aí A visão da Kakika Vou botar alguns lances Da minha visão Que eu também gravei Tá Na descrição vai ter também aí O canal Arcraft do Armando Peço que vocês vão lá Dar conhecida Visitem Vejam o vídeo dele Se inscrevam Que tem vídeos bem divertidos Ele tá até gravando Alguns vídeos pra gente Que tão bem legais A gente tá gravando alguns vídeos com eles E é isso aí Se despede aí, Kakika Tchau Falou, Armando Falou E até a próxima